E nós sabemos que, tipo era a Avenida Arinos e Ayrton Centro, você lembra como é que estava aquela situação? Ali, naquela época, né? Também estava ali, aqui as duas não estão tão ruins como estavam, mas realmente está uma vergonha, tanto a Alves Bezerra como a Rio Grande do Sul, desculpa. Demorou um pouquinho, porque a própria firma achou, e a gente tem que respeitar a parte técnica, que eu não sou engenheiro, e tem que respeitar que lá atrás, olha, está um pouco úmida a base, a gente quer que fique bem feito, enfim. Agora, definitivamente, a firma veio, vai dar o início. Inicialmente, eles fazem um tapa-buraco, resquadrejam, está aqui os dois engenheiros, né? Que podem até me confirmar, resquadreja, o supervisor e o engenheiro da Grimate, faz um solo cimento, tapa aqueles buracos, dá mais um tempinho para estabilizar, depois vem com aquela capa, semelhante foi feito a Rio Arinos e a Avenida Ayrton Senna. Então, a gente sabe do problema ali, claro, todo mundo está vendo. E tem hora que eu levanto cedo e ando. Não é bom para a gente, é desagradável. Eu também me sinto mal, me sinto mal assim como você que está me vendo agora ou me ouvindo. como morador dessa buraqueira que está aí, mas ela vai acabar. Inicia essa semana ainda? Inicia essa semana. O supervisor e o engenheiro da Grimate chegaram ontem, o engenheiro já vai ficar por aí. Hoje ou amanhã chega já um maquinário deles e vão dar início ao tapa-buraco. Tapar os buracos realmente com solo cimento, aí demora aí, eu acredito, pelo que, tecnicamente, pelo que eles falaram, mais eles dão um tempo de estabilização do produto. Eu acho até bastante profissionalismo a maneira com que eles falam. Estabilização do produto, aí vem com a capa e faz o recapiamento, e aí definitivamente. Então, nós teremos um prazozinho mais ainda de esperar, né? Isso, mas podem ter certeza que a Alves, José Alves Bezerra e a Rio Grande do Sul vai ser terminada com aquela buraqueira num período próximo. A Avenida José Alves Bezerra será terminada até no final da linha dela? Até o final dela. Alves Bezerra e a Rio Grande do Sul. Eu preciso da confirmação do engenheiro, do Júnior, que vai estar aqui daqui a pouquinho, mas até ali na Ayrton Senna. Termo de toda a José Alves Bezerra e toda a Rio Grande do Sul. Então, vamos lá.